Na Califórnia a gente vai para o Eu Divino Lounge na Avenida Beira Mar no centro de Floripa. Lá aconteceu a celebração de 7 anos do nosso programa. A Ana Dorighella esteve presente e vai mostrar todos os detalhes dessa festa para você agora. Há 7 anos o Bom Vivã está no ar. É com muita paixão que a nossa equipe leva para você o melhor da diversão e da vida social catarinense. A festa de hoje é 100% para você que vem nos acompanhando e que sabe muito bem curtir as melhores coisas da vida. Então fique com a gente porque a diversão é garantida. O Fabián é um grande amigo do Léo Coelho, né Fabián? Acompanhou a trajetória do Léo desde o início. Então Fabián, o que você acha do conceito do Bom Vivã, essa ideia da gente viver a vida da melhor forma possível? É isso que o Bom Vivã tenta passar, né? É isso que ele tenta passar, não, ele passa realmente, né? Porque o Léozinho vive assim também. O Léozinho não é só na TV que a gente vê a história do Bom Vivã. Ele é o exemplo do Bom Vivã. Ele vive bem, ele trabalha bem e ele gosta dos amigos. E os amigos adoram ele, como eu, adoro o Léozinho. O Léozinho a gente tem uma amizade já há muito tempo. O Léozinho começou comigo na rádio CBN, depois veio para a TV e o Bom Vivã já está aí aos seus longos 7 anos. Bom, eu estou aqui com a Eliane. A Eliane é uma parceira fiel do Bom Vivã, né Eliane? Desde o início do programa, há 7 anos, vocês estão junto conosco. Bom, a gente sabe que nenhuma empresa vive só de vendas. A gente também precisa de um bom relacionamento, né? E até então o trabalho da gente tem sido muito satisfatório, né Eliane? Com certeza, né? Então, quando a gente começa um trabalho como esse, né? De parceria, né? Onde a gente vem, conhece as pessoas, conhece os amigos do Léo. Os amigos do Léo se tornam nossos amigos, né? Porque não é só vendas, a gente não vive de vendas. A gente vive de relacionamento, de conhecimento com as pessoas. E o Léo, para nós, é como se fosse um patrimônio, já. A gente fala, né? Que era como se ele trabalhasse na Vox também, né? Então, é sensacional, né? Eu só tenho que agradecer a toda essa parceria, né? Só tenho que dar os parabéns ao Léo novamente, pelo excelente programa, né? E pelo sucesso que ele faz sempre. E pelo sucesso que ele faz sempre. E pelo sucesso que ele faz sempre. Doutor Mário, o senhor é a essência da empresa. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Alegria nossa de estarmos aqui convivendo com a mocidade, com a alegria de Florianópolis. É muito boa. É o seguinte, Florianópolis é uma cidade alegre. É uma ilha cheia de fantasia. Em que a mocidade vive bem. E todos se encontram sempre com alegria, com felicidade. E o local é maravilhoso. Sem dúvida alguma, quem inventou isso aqui? O Odilon, o nosso Haroldo. Foram pessoas magníficas. E nós temos a alegria de poder colaborar e divulgar todo esse evento e toda essa festividade. A ilha é a fantasia dos encantos. Agora eu vejo o senhor num astral muito bom. A pele tá bonita, os amigos estão felizes com a presença do senhor. É um bom momento pro senhor? A pele não tá boa. É bondade tua. A pele tá boa, tá boa. O que é bom é o seguinte, é a juventude que tá aqui, a presença de vocês, a mocidade e esse local maravilhoso que eu posso dizer, cada vez encanta mais. Obrigado pela presença, viu? Um abraço, obrigado a vocês e parabéns pelo evento e parabéns pela casa. Uma noite mágica, um astral maravilhoso. Doutor Mário junto com vocês. É um momento... Florianópolis tem esse poder de unir as pessoas de um momento encantador, né? É, realmente eu tô aqui nessa alegre Florianópolis e a convite do Mário Petrelli nesta festa belíssima que vocês estão dando pra nós. O senhor tá morando hoje em São Paulo ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, moro em Rio de Janeiro. Seguramente Florianópolis tem peculiaridade muito próxima do Rio de Janeiro, mas graças a Deus a gente ainda não tem aquele problema da violência crônico que hoje ainda está no Rio, né? Eu sempre disse pro Mário que Florianópolis, o Brasil ainda ia descobrir Florianópolis. E já descobriu. Hoje o mundo descobriu Florianópolis. Realmente é uma cidade maravilhosa pra se viver, encantadora, um povo cordial, uma paisagem divina. Eu realmente, eu fico inveja de quem mora em Florianópolis. Bom, agora eu converso com as meninas aqui que vão organizar um grande evento de moda na próxima semana. Thais, qual é a proposta do evento que vocês vão lançá-lo? Bom, aproveitando que a época dos lançamentos, outono e inverno, nós vamos estar fazendo no Taiko do Shopping Iguatemi o primeiro Línea Mostra Moda. É uma proposta diferente porque não são desfiles, e sim mostras de moda. Onde nós vamos reunir numa única noite grandes marcas, como Cavaleira, Triton, Scala, Evidência Acessórios, Estela Kinnabem com Moda Festa e Richards. Então são seis marcas, nós vamos estar mostrando dez looks de cada marca, como um lançamento da coleção outono e inverno, diferente dos desfiles de passarela. Uma festa super transada, super legal, com muita gente bonita, muito alegre, alto astral, muita moda bonita também. E nesse evento a gente está lançando a Línea, que é uma empresa de eventos sociais e empresariais. Então a gente trabalha com moda, a gente trabalha com eventos de uma empresa que precisa fazer e tal, eventos de todos os portes. Então vamos aproveitar a oportunidade, já que vocês vieram aqui na festa de aniversário do Bon Vivant, fazer um convite para o pessoal para conhecer o desfile, né? Sim, o desfile é aberto ao público, para todo mundo que gosta de roupa bonita, de gente bonita e de lugar bom, que é o taicô. A gente espera todo mundo lá na terça-feira às 20 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho